Que a doce e tão gloriosa paz de Jesus envolva seu coração de uma forma tão linda a partir de agora. Estaremos juntos durante poucos minutos, mas o que eu vou plantar no seu coração é a palavra de Deus. E a palavra dele é uma palavra eterna, ela não está presa ao tempo, ao contrário, é da própria natureza de Deus. Quando eu leio a palavra do Senhor, eu estou conhecendo os propósitos que ele tem para a nossa vida. Tudo que está aqui na Bíblia foi escrito para o nosso ensino, para que nós pudéssemos pautar as nossas decisões de acordo com a vontade do Senhor. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Não existe nada mais lindo do que vivermos no centro da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus, a vida nunca é vida. Longe da vontade do Senhor, a vida é tão mesquinha, tão nada, tão boba, tão incipiente. Mas Jesus Cristo, Ele veio. Não foi simplesmente para fundar uma religião ou estabelecer um sistema doutrinário, não. Ele definiu a razão pela qual Ele veio dizendo assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a vida abundante é quando nós escolhemos colocar em prática tudo aquilo que Ele nos ensinou. Todos os mandamentos dEle. E quando Ele nos pede para fazer alguma coisa, não nos pede uma coisa impossível de ser feita. Pelo contrário, tudo que Ele nos pede para fazer, Ele tem e Ele nos oferece a condição para nós cumprirmos o que Ele nos pede. Minha Bíblia está aberta. Em Lucas capítulo 6, a partir do verso 35. E eu quero ler para você. Quando eu leio esse texto, Aqui eu encontro o próprio coração do Senhor. E aquilo que Ele está pedindo de cada um de nós. Ele diz assim, amai porém os vossos inimigos. É verdade que hoje você pode não ter assim tantos inimigos. Mas muitas vezes você vai ter pessoas assim, chatas na sua vida. Colegas do trabalho que ficam aí te exuclinando. Pessoas que ficam pisando no seu pé. Não são inimigos assim de você matar a pessoa. Nada disso. Mas essas pessoas que muitas vezes são assim, tão chatas, tão inconvenientes. Mas Ele diz, amai porém os vossos inimigos. Fazei o bem. É tão interessante essa expressão. Fazei o bem. Mas fazer o bem. É muito fácil fazer o mal ou ser indiferente. Mas fazer o bem. E dizem, emprestai sem esperar nenhuma paga. E Jesus Cristo sobe dizendo assim, Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Sabe, ser filho do Altíssimo significa ter o DNA do Altíssimo, de Deus. Como ter o DNA dele? A vida dele? Exatamente. A palavra diz, ser imitadores de Deus como filhos amados. Ser imitadores de Deus como filhos amados. Você não vai imitar Deus criando um outro sol, uma outra lua. Não, não. Não é isso. Mas você vai imitá-lo no seu caráter, no seu relacionamento. Fazendo em prática isso que está escrito assim. Porque ele diz, pois ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Mesmo aquelas pessoas ingratas. Aquelas pessoas que não agradecem. Que não falam nem obrigado. Pessoas que muitas vezes você investe tanto nelas. E elas não estão nem aí. Muitas vezes é seu gênero. É sua sogra. É sua nora. É aquele vizinho. É aquele colega de trabalho. Pessoas assim que são ingratas. Pessoas que você muitas vezes já fez tanto por elas. E elas não estão nem aí para você. Não sabem agradecer. Mas muitas vezes ao invés de você deixar o seu coração ficar duro, fechado, insensível. Diz a palavra. Para nós sermos o que? Misericordiosos. Porque diz, serem misericordiosos como também é misericordioso o vosso Pai. Sabe, nós para sermos imitadores de Deus aqui na terra, o nosso coração deve ser esse coração cheio de misericórdia. Cheio de grande compaixão. Mas compaixão mesmo. Misericordioso. Como é tão bom você exercer a misericórdia. Como é tão lindo você viver aqui na terra sendo imitador de Deus. No lugar onde você está. No seu local de trabalho. Na sua vizinhança. Na sua família. Como que você é conhecido? Como aquela pessoa misericordiosa? Ou aquela pessoa ranzina? Aquela pessoa vingativa? Aquela pessoa assim que exala raiva, ódio. Em onde chega, cria confusão. É tão diferente. Quando você escolhe ser misericordioso. Por isso que Jesus Cristo, ele nunca nos pede para fazer algo que nós não tenhamos a condição para fazer. Quando ele diz, sede misericordiosos como também é misericordioso o vosso Pai. Nós sermos aqui na terra imitadores de Deus. Sendo misericordiosos. Sabe quando você exerce a misericórdia? Como que é tão diferente? As pessoas em sua volta vão sendo tão impactadas. As pessoas vão perceber em você algo tão diferente que é a própria vida de Deus na sua vida. Existem pessoas que vão nas igrejas. As pessoas que ouvem, 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 mas nunca praticam. E Jesus Cristo foi tão enfático em dizer para não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. E praticar a palavra é isto. Não é permitir apenas ouvir o que está escrito aqui e não colocar nada em prática. Amai, porém, vossos inimigos. Fazei o bem. Emprestai sem esperar nenhuma paga. Mas existe a promessa que diz, será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Mas você diz, mas eu sou filho de Deus. Não, mas você vai ser reconhecido. As outras pessoas olharem para você, vão dizer, mas como? Como que você parece com Jesus? Como que você fala com Jesus? Aí você diz, mas é exatamente isto. A palavra cristão não é aquele que é da religião de Cristo. A palavra cristão é aquele que é semelhante a Cristo. É aquele que tem a natureza de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo podia dizer, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Sabe, permitir a sua entrega ao Senhor. Quando você se entrega a Jesus, Ele vem fazer morada na sua vida. E a sua vida é totalmente nova, totalmente diferente. E você pode dizer, eu posso ser misericordioso como meu Pai Celestial. Eu quero que você ligue para a gente. Nosso telefone é 3429-9550. Está aí o seu dispor. Você pode ligar agora mesmo. Queremos ouvir você. Queremos orar com você. E deixar o seu coração no coração do Pai. E amanhã, se lhe permitir, nesse horário, Eu quero retornar com o único propósito de continuar profetizando vida ao seu coração. Até lá. No nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho